Olha só pessoal, mais um ano atrás eu tava fazendo um monte de desafios aqui dentro do YouTube, tipo postando um vídeo mais curto de todos Ou tentando ter um vídeo com mais comentários do Brasil inteiro E por incrível que pareça a gente realmente conseguiu tudo isso Aquele meu vídeo virou o vídeo mais comentário do Brasil e hoje em dia tem quase 1 milhão e 300 mil comentários, cara, isso é quase infinito pra mim Mas eu pensei que eu poderia fazer uma coisa bem diferente, cara, fazia muito tempo que eu queria bater aquele meu recorde, sabe? Mas eu não sabia como que eu podia fazer isso Até que eu tive, eu acho, a melhor ideia da minha vida E se a cada comentário que alguém fizer no meu vídeo, algum valor for doado pra caridade? Eu pensei que seria totalmente loucura porque eu não teria dinheiro suficiente pra fazer isso Porque eu pensei, cara, se esse vídeo aqui bater 1 milhão de comentários, já vai ser muito dinheiro doado, sabe? Mas eu não tinha como, eu não tinha esse dinheiro Então gente, o que eu fiz? Entrei em contato com uma das empresas que patrocina aqui o canal, no caso a Honey Game E eu contei tudo pra eles o que eu tava pensando e na moral que eu não tinha muita esperança não Entretanto, pessoal, o Honey Game simplesmente falou, o dinheiro vai ser doado pra caridade mesmo? Bora fazer isso então porque é perfeito Deixa que os primeiros 1 milhão de comentários sou eu que pago Eu mal pude acreditar, cara Então antes de eu falar o que vai acontecer quando tu comentar nesse vídeo aqui Eu realmente preciso falar, cara, pra te fazer o download da Honey Game E eu tô pedindo aqui, cara, não é nem pra eu ganhar alguma coisa, tá ligado? Porque eu não vou ganhar nada não Eu falei pra eles, cara, e deixei muito claro mesmo que eu não quero nenhum centavo, cara, do dinheiro desse anúncio aqui Que vai ser tudo realmente doado pra caridade Basicamente, pessoal, usando a Honey Game, tu pode fazer uma renda extra, cara, só usando a tua internet E calma que tu não vai precisar investir nenhum centavo Tu faz o download, cara, e fica juntando centavinhos enquanto assiste vídeo ou usa a internet E aos pouquinhos, cara, tu vai ganhando ali E chegando em 20 dólares, tu já pode sacar Mas usando o meu código, tu já ganha 5 dólares, então já é meio caminho andado Vocês já deram uma lei daqui no título, cara, então pra vocês terem uma noção, eu falo do real aqui A cada um comentário, gente, um centavo vai ser doado pra caridade O nosso objetivo é conseguir pelo menos, olha só, mano, pelo menos um milhão de comentários Que vai virar um milhão de centavos doado pra caridade Isso é muito dinheiro, é muito legal, mano Entretanto, vocês só vão ter 72 horas pra comentar E a thumbnail desse vídeo aqui vai ficar mudando com o passar do tempo pra alertar vocês Por conta de um vídeo, muita gente vai ser ajudada Entretanto, a Honey Game, gente, só vai pagar o valor por um milhão de comentários Então se esse vídeo aqui passar de um milhão de comentários, o que acontece? Pois é, quem pagar, mano, vai ser eu E como eu confesso que eu não tô nas melhores condições financeiras da minha vida, tá ligado? Eu vou pedir pra ti se inscrever aqui no canal, cara, e ativar o sininho Vai, faz isso, mano, que não custa nada pra ti, tá bom? Além disso, gente, quando passar de um milhão de comentários, cada comentário vai valer meio centavo Ou seja, se esse vídeo aqui bater dois milhões de comentários, mano O tanto que vai ser doado vai ser um total de um milhão e quinhentos mil centavos O que eu vou falar pra vocês é que é um dinheiro muito grande mesmo Esse dinheiro vai ajudar muita gente Eu tô muito, muito feliz em fazer isso, cara Mas eu já fiz a minha parte agora e tu precisa fazer a tua Que é a seguinte Manda esse vídeo aqui, cara, pro máximo de pessoas possível É sério, manda mesmo Me marca nos stories, cara, do teu Instagram e também da RT nessa postagem aqui no Twitter E principalmente, mano, é claro Tenta comentar o máximo que tu conseguir Eu criei, pessoal, hoje mesmo um novo servidor no Discord E eu quero ver todos vocês lá, mano Porque eu vou estar lá em cá e eu também vou estar comentando Porque eu quero comentar muito também, tá? Pra vocês terem noção, se 10 mil pessoas comentarem 100 vezes A gente já chega em um milhão de comentários Então, cara, não é muito difícil, não Não esquece de fazer o download da Rona Game, cara Porque sem eles, esse vídeo aqui não seria possível E sabe, vai ajudar muita gente E na moral, tu só ganha com a Rona Game, cara Então não tem erro, baixa aí Agora vai fazer tua parte, mano Vai comentar Tchau